Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal Vídeo de Mãe e Filha! Pessoal, hoje eu vim aqui com mais um vídeo pra vocês, dessa vez o vídeo é de slime. Dessa vez não, de novo slime. Gente, e agora essa slime que eu fiz aqui pra vocês é uma slime fluff. Aquela slime, né, a famosinha slime que faz barulhinho, pessoal, né, ó. Eu nunca tive slime fluff. A Isabela nunca teve, então eu resolvi fazer, comprar a Isabela. Só que essa slime fluff, pessoal, é uma slime fluff que não vai espuma de babiar, isso mesmo. E vocês vão ver o que eu coloquei pra ela ficar fluff, pessoal. Vocês, com certeza, vão ter na casa de vocês. Todo mundo vai ter, então vocês vão poder fazer essa slime fluff. E eu vou colocar aqui pra vocês, mostrar pra vocês, vou abaixar aqui a câmera, tá? Pessoal, desculpa a iluminação, porque tá frio aqui, né, então também tá escuro. Tava mostrando lá na TV que iria ficar sábado e domingo com fio aqui no Tangará da Serra. Pra ficar frio. Ó, pessoal, ó. Vou chegar mais pertinho pra vocês verem o barulhinho dela. Parece que a gente tá pro campeão. Olha, gente, que top essa slime fluff. Cuidado pela bruxa da mesa, né? Não, mas ela solta, Isabela. Ah, bruxa. Olha, gente. Já tá gostando da minha mão. Olha, gente. Vou tentar fazer. Vamos ver se eu consigo fazer aquela bola. Pera aí, Isabela. Depois eu. E aí. Vai, Isabela. Vamos ver se a Isabela consegue. Tá assim. Gente, depois a Isabela vai tentar. Depois a Isabela vai tentar mais, vai mostrar pra vocês. Gente, agora vamos lá aprender como eu fiz essa slime fluff sem espuma de babiar. Então vamos lá? Então, pessoal, vamos começar a fazer nossa receitinha. Vamos começar colocando cola, tá? A quantidade de cola que você quiser. E agora, pessoal, vamos reservar aqui. E agora, pessoal, vamos precisar de uma garrafinha pet, tá? Pra qualquer garrafinha pet pequena que vocês tiverem em casa, tá? E, gente, e agora nós vamos utilizar shampoo, pessoal. Isso mesmo, qualquer shampoo. Por isso que eu falei, qualquer um de vocês iriam ter em casa. Quem não tem shampoo em casa, né? Então vamos colocar um pouquinho de shampoo aqui dentro da garrafa. Olha só. Um pouquinho de shampoo dentro da garrafa. Depois, vamos colocar também um pouquinho de água dentro da garrafa, pessoal. Olha só. Gente, isso aqui a gente vai utilizar no lugar da espuma de barbear. Olha só o que que vai virar isso daqui, pessoal. E vamos sacudir bastante. Isso mesmo. Sacude bastante até virar uma espuma. E olha só como que já tá a nossa garrafinha, pessoal. Olha só. Só espuma. Vou abrir aqui pra você, ó. Olha só. Então, pessoal, agora eu vou trazer a cola e vou colocar essa espuma aqui dentro da nossa... Essa espuma ficaria no lugar da espuma de barbear. Por isso vai ficar uma slime fluff, pessoal. E fica igualzinha. E agora eu vou mexer, pessoal. Isso mesmo. Vou mexer um pouco aqui. E agora vou pegar um pouco de corante, pessoal. Corante opcional, tá? Você coloca corante se você quiser. Vou colar daqui. E vou mexer, pessoal. Isso mesmo. Mexe, 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 né? Até ficar uniforme essa cor aqui, gente. Vamos mexer, 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 mexer. Gente, a minha colherzinha ficou toda melecada. Eu tive que trocar. Peguei essa pazinha aqui pra poder continuar mexendo. E vamos continuar mexendo, pessoal. Depois que mexer bastante, agora eu vou colocar água boricada, pessoal. Isso mesmo, né? E vamos começar a mexer. E vai virar slime, pessoal. Olha só. Já começou a virar slime. É bem rápido, tá? Vamos continuar mexendo. Vou colocar mais água boricada aqui, tá? Porque vai precisar. E mexe, 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 pessoal. Olha só. Pinga mais umas gotinhas de água boricada. E mexe, mexe, mexe. Até dar o ponto de slime, pessoal. Eu vou mexer aqui e já volto já com a slime quase pronta pra vocês. Gente, nossa slime já está praticamente pronta, pessoal. Olha só. Já está totalmente desgrudando aqui da vasilha, tá? Ainda continuo mexendo, porque ainda está colando um pouquinho, olha só. Mas é só a gente colocar só mais alguns pinguinhos de água boricada aqui. Isso aqui vai descolar todinho. Tá ok, pessoal? Aí, pessoal. A nossa slime já está prontinha, gente. Olha só. Gente, e olha o tanto que ela fica fluffy. Sério, gente. Essa slime ficou muito, mas muito boa mesmo. Vocês vão amar essa slime. E sem precisar comprar espuma de barbear. Porque, gente, sério. Espuma de barbear é muito cara aqui na minha cidade. Eu fui apressar. É 20 reais. Eu não sei a idade de vocês. Então, pessoal. Olha só. O shampoo faz o mesmo efeito. E você vai utilizar só um pouquinho, pessoal. E vai ficar muito, mas muito legal mesmo, gente. Olha o tanto de barulhinho que ela faz. Então, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de deixar o seu like. Se inscrever aqui no nosso canal. Tá no canal das minhas parceiras. Beleza, pessoal? Se vocês querem mais vídeos como este, a meta de like é 500 likes. Beleza, pessoal? Esse foi o vídeo. Um super beijo pra vocês. E tchau, tchau.